O meu nome é Mafalda Oliveira, sou mãe da Maria da Luz e mãe de Ana Catarina. Muito bom! Eu posso dizer que tenho acompanhado sempre as minhas filhas, juntamente com as professoras, então o desempenho delas cresceu, mais concentradas nas aulas, então isso é muito bom para o desenvolvimento das crianças. Eu como mãe fico muito agradecida. A escola e as professoras estão de parabéns. Todo o esforço, todo o carinho, todo o afeto que estão dando às crianças, então eu como mãe sinto-me muito feliz e continuem com esse lindo trabalho que estão mudando nesta altura de pandemia.